tamo junto pessoal ligado no agronosso se liga em nós eu tô aqui com as mudas de imbira é umas mudinha de imbira aqui que vai para presidente prudente tô com umas mudas aqui de couve-manteiga dessa daqui eu tô na horta do sr. Antônio onde nós gravou o vídeo ontem ele falou que é das mudas ó já recebi mensagem ontem para vir pegar as mudas e mandar para presidente prudente tá aqui ó as couve-manteiga escura quem tiver interesse aí pode procurar nosso contato aí na descrição vou tentar deixar no rodapé do vídeo aqui também pode chamar nós que a gente manda para você aí as mudas eu tenho que mandar via sedex não tem jeito é não tem jeito porque muda é tem que chegar rápido quanto mais rápido melhor então eu mando via sedex as inchadinha opa deixa eu pôr aqui essas mudas no chão aqui vamos falar da gente das inchadinha aqui ó de 20 centímetros e de 18 centímetros essas inchadinhas aqui vão para sergipe o nome da cidade até anotei aqui ó município de areia branca é um povoado lá de sergipe meu cara me achou lá o fabiano fabiano santos um abraço para você fabiano tamo junto é um prazer enorme mandar essas inchadinha para você aí em sergipe tá bom quem tiver interessado aqui nas inchadinha também tem o nosso contato na descrição chama nós que dá negócio uma novidade eu mando até quatro inchadinhas com um frete só então se o frete sai caro para a sua cidade arruma algum vizinho que quer também que a gente faz mais barato e aqui ó a mais nova aquisição aqui da roça que eu ofereci para o pessoal o pessoal pediu mesmo é as imbiras muda de imbiras esse daqui eu vou tentar mandar lá para sergipe também eu vou colocar de brinde junto casinha inchadinha já que vai o frete também já vai as mudas de imbiras junto aqui peguei três mudas ali do pé três não quatro quatro mudas vou cortar elas tá aqui no meio e mandar para a cidade de sergipe lá vou tentar mandar também para presidente prudente um abraço para o laércio aí de presidente prudente também que adquiriu nossas mudas aqui se quem tiver interessado pode chamar que a gente veia para onde puder então sem mais novidades vou colher aqui essas mudas ou as mudas que eu peguei ele foi a marca arruma as muda grande vou tentar mandar muda grande assim ó mas fiquei sabendo também tava conversando com o seu Antônio que ele vai dar uma saída não quis gravar com nós hoje tá tá corrido com as coisas dele também é também todo mundo trabalha né inclusive eu e falou para mim o seguinte Marcos as muda menor elas são melhores você pode plantar muda menorzinha que quando ela crescer tiver desse tamanho que ela já tá enraizada grande embaixo então essa daqui eu mando grande ela vai crescer claro vai crescer vai dar broto vai ficar boa vai mas ela vai enraizar ela vai enraizar igual a pequena pequena quando tiver tamanho dela vai ela tá mais enraizada do que ela o que faz muito sentido como eu falei para o Laércio que vou mandar umas mudas grandes então tô separando aqui umas mudas grandes e vou enviar para presidente prudente ainda hoje bora lá caçar as mudas aqui e tem bastante matinho aqui em volta mas o seu Antônio falou que vai passar passar o um mata-mato aqui que ele usa na couve e falou ó passa o mata-mato Marcos mata o mato todinho e não mexe com a couve então é isso ó as mudinhas aqui vou mandar essas pequenas também eu mando junto só faz volume e lá se der usa se não der pode descartar as pequenas também vou mandar bastante ó então vai aqui as enxadinhas de horta já tô sujando as enxadinhas as enxadinhas as mudas de couve e as zimbira e para ser jipe e presidente prudente E aí E aí E aí E aí E aí e nós mudinha aqui e vão ser a maioria desse tamanho e pegou ela plantou do jeito que tá essa daqui ó ela já e com 45 dias já vai tá tirando muda desse tamanho e um pezinho desse ó tem uma que eu ranquei duas grandes ó três essa veio até com o seu arrancar aqui e até com uma raizinho quatro ó quatro mudas eu ranquei de um pezinho desse tamanho e quatro fecha de muda então dá para você encher sua horta rapidinho só uma tendo manejo correto por você não demora muito para encher e vamos procurar mais por aqui não precisa ir longe e como o mato dele tá grande aqui esconde mesmo as mudinhas tá vendo como esconde e esconde mas tem ó esse aqui ó um do lado do outro podia pegar esse grande aqui mas não vou pegar pegar esse dulu daqui do lado até mais um botinho de muda aqui a única aqui ó ó é as boninhas grande E aí bom sacolinha cheia de muda de couve-manteiga escura ó não essa aqui tem que mostrar para vocês olha o tamanho isso aqui não demora muito você já tá tirando muda dele já prontinho tudo pronto agora vou para o correio e quero mandar isso daqui até as três horas da tarde mais ou menos sigam nossas redes sociais arroba agronossos estamos juntos se interessou pelas nossas coisas aqui de roça e se tem uma idéia nova uma idéia boa para nós pode falar comigo pega nosso contato aí vem vamos conversar aqui tem assunto para mais de metro tá bom valeu gente eita pisei na água acho que ele regou aqui a hora